Fala aí queridos e queridas, tudo certo com vocês? Eu sou o Alan trazendo mais um vídeo e galera estou com uma novidade bem legal para quem tem um Galaxy A34 5G, então por entende deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação para poder fortalecer o nosso trabalho, confere a descrição que é de extrema importância para você entrar no nosso canal do WhatsApp, nosso canal do Telegram, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo aí, fechou? Então olha só a novidade insana pessoal, está chegando a atualização de segurança aí ou até mesmo de correções de bugs para o A34 5G, note que atualmente ele está no binário 7 pessoal e aqui você pode ver que ele mudou para o binário 8, então é sim um novo patch de segurança, lembrando que ele está recebendo aqui na Bolívia, também recebendo aqui na Colômbia e também recebendo no Panamá, então muito em breve vai estar chegando a atualização do A34 aqui no Brasil, então para você não perder já se inscreve, ativa o sininho de notificação e é claro quando chegar a atualização tem o A34 aqui tá pessoal, como vocês mesmo estão ligados, já conhece o A34 aqui no canal, a gente vai estar trazendo para vocês aí o conteúdo bonitinho, atualizando, ver o que veio de novo de melhorias, né? Então vai ter bastante conteúdo como a gente sempre faz aqui no nosso canal, quando a gente tem o telefone aqui em mãos pessoal, por perto é mais fácil para a gente poder trabalhar no conteúdo, então para você não perder já se inscreve, ativa o sininho e é muito importante vocês entrarem aí no nosso canal no WhatsApp e Telegram para você não perder nenhuma notificação, mas provavelmente isso aqui é o patch de junho tá pessoal, que vocês vão estar recebendo, mais para frente aí muito em breve deve estar vazando algum change log e aí a gente vai estar podendo confirmar com certeza aí de qual patch realmente ele está recebendo. Mas por ele já estar no patch de maio, então provavelmente deve ser ou de julho ou de junho, eu acredito que deve ser o de junho tá pessoal, ou até mesmo de julho, já que ele já está no patch de maio, então deixa aqui embaixo nos comentários para vocês, é de junho ou de julho, deixa aqui nos comentários para a gente poder trocar ideia e engajar o nosso canal. Então é isso galera, é um vídeo bem rápido, bem simples, para trazer para vocês novidade deste carinha aqui, A34 5G, que é um excelente telefone né pessoal, vendeu muito e vende muito até hoje ainda né, um baita telefone. E basicamente é isso, lembrando que ele vai ser atualizado até o Android 17, então tem muita coisa ainda para ele poder receber, tem muito chão ainda tá, tem muitos anos de vida. E basicamente é isso, queridos e queridos, vou ficando por aqui, um grande abraço do Allen e eu fui!